Quinto dia de jejum só tomando água pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o jejum, tá? Gente, o jejum é muito bom para a saúde, faz bem demais, limpa a sua pele, limpa as artérias, tira as celulites, tira as toxinas, diminui o colesterol, a glicose em excesso, os triglicerídeos, dá mais vigor às suas células, limpa as suas células, o corpo entra em homeostase, em equilíbrio, você economiza uma média de 60% de energia, porque a digestão gasta em média 60% de energia, quando você come, você está sem comer, o corpo utiliza toda essa energia para te reparar, para cuidar de você, para ver o que está errado, e ele vai ajustando tudo dentro de você, em busca de nutrientes, o corpo destrói com parasitas que estão no seu estômago, no seu intestino, o que você tiver aí de ruim, um caroço, um tumor, alguma coisa no seu corpo, que está ali só atrapalhando você, o teu corpo vai em busca disso, destrói, em busca de nutrientes, acontece um milagre dentro da gente, sem contar que depois do quarto dia, mais ou menos, terceiro, quarto dia, você começa a sentir energia, você começa a se sentir bem, a respiração melhora, a sua visão melhora, a sua audição melhora, o olfato, tudo melhora, gente, o sabor das coisas, você passa a ter mais sabor, você sente melhor os outros sabores, nós estamos muito mal acostumados com o doce, então, tudo que a gente come, eu não gosto, come uma coisa azeda, eu não gosto, come uma coisa picante, eu não gosto, porque você só gosta de doce, entendeu? E o jejum, ele dá esse equilíbrio na gente, é difícil romper a barreira do jejum, mas depois que você rompe essa barreira, gente, é tudo maravilhoso, é uma benção, é muito bom para a saúde, ok? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês agora como que ficou, como que está o meu corpo, né, depois de cinco dias só tomando água, gente, amanhã será o último dia, tá? Vamos ver, né, talvez, eu estou querendo tirar essa dobrinha, mas eu posso tirar a dobrinha fazendo o jejum intermitente, esse jejum que eu estou fazendo é um jejum prolongado, são cinco dias só tomando água, sem comer nada, nada, não coloco nada na boca, é água, de manhã, de tarde e de noite, água, só água. Eu aconselho a vocês, que tiverem interesse em fazer jejum, comprar um livro do Dr. Eduardo Coraça, ele é um nutricionista e ele tem um livro muito bom, chamado Jejum Higienista, a Cirurgia da Natureza, gente, maravilhoso, indico para vocês, quem tiver interesse, entra lá no YouTube e você consegue encontrar o Eduardo Coraça e comprar o livro dele, eu não estou ganhando nada para isso, tá, gente, realmente é um ótimo livro, beleza? Vamos lá mostrar como que está o nosso corpo, e depois de cinco dias, só tomando água, a dobrinha está aí, ela não me deixa. Ok, pessoal, estamos juntos, até amanhã, no último dia do jejum.